Esquerdista acabou de revelar uma verdadeira bomba e deixou Luiz Inácio Lula da Silva do PT furioso. E mais, decisão da justiça pode derrubar Guilherme Boulos. Entre outras notícias que prometem incendiar ainda mais o mundo da política, está uma que vai mirar diretamente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e tem a ver com pedido de prisão. Mas antes de eu trazer todas essas notícias para vocês, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E já vamos começar com a cereja do bolo. Quem é esse esquerdista aliado de Lula que tem deixado os petistas furiosos, principalmente Luiz Inácio Lula da Silva do PT? Olhem esta notícia. Esquerdista que pensa, constata a vitória de Bolsonaro e conclui. O esquerdista em questão é Rui Costa Pimenta, presidente do partido da causa operária. E ele fez essa análise durante um programa realizado no site Petista Brasil 247, no site Petista. E olhem o que ele disse. Para ficar muito preocupado. A discussão que o pessoal fala, quem ganhou, quantas prefeituras e tal, é relativamente irrelevante. O que é mais relevante é o número de votos e onde esses votos estão localizados. Nesse quesito aí, Bolsonaro deu um banho extraordinário em toda a esquerda. Bolsonaro sozinho, porque Bolsonaro não é toda a direita, toda a extrema direita. Só o PL do Bolsonaro limpou o chão com a esquerda. Se a gente somar tudo, todo o voto da esquerda não chega nem perto do voto do Bolsonaro. Desse fato aqui, nós temos que tirar muitas conclusões. Eu, por exemplo, tenho falado incansavelmente em vários lugares que a perseguição judicial não vai deter o bolsonarismo. Na mente do esquerdista, afetada provavelmente pelo uso de drogas, é o contrário. Se um juiz do STF condenou o cara, toda a população vai atrás condenando a pessoa. Nós já tínhamos mostrado que o prestígio do STF, que foi calculado em algumas pesquisas, era baixíssimo. Mas não há como convencer o esquerdista, pequeno burguês. Quando ele põe uma ideia na cabeça, ele é pior do que um fanático religioso. Está aqui o Bolsonaro liquidado. Ou como dizem os esquerdistas, os esquerdistas falam o tempo todo, o PT e outros. O inelegível. Ele pode ser inelegível, mas ele elegeu um monte de gente aquilo. Ele é o maior eleitor do país. De longe. Esse dado aqui é importante pelo seguinte, companheiros. Nós estamos... Com a eleição municipal, nós provavelmente estamos entrando em uma nova etapa da evolução da situação política no Brasil. Vai chegar uma hora que o poder da extrema direita vai ser tão grande que você não vai ter condições de... Não tem como conter a direita do Brasil. Agora eles estão entendendo que somos a maioria, principalmente nas eleições. Mas falando em o que ele disse aqui dos esquerdistas, vocês viram que o STF tem baixa popularidade, tudo isso? Gilmar Mendes se manifestou sobre isso. E segundo ele, não é bem isso não. Ele teve a coragem de dizer... É melhor vocês verem, gente, porque é surreal. O urgente Gilmar Mendes diz que a maior parte da população brasileira é beneficiada por decisões do STF e que só uma minoria reclama. Ouçam da própria boca do ministro. O tribunal fica em uma posição extremamente curiosa, porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal, que acho que é a maioria da população, eles não saem às ruas para fazerem barulho. Mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo. O Supremo vira a genia. A culpa é do Supremo. O tribunal fica em uma posição extremamente... Já o deputado Marcel Van Hatten tem uma outra visão sobre o STF e também sobre a esquerda. E olhem o que ele vai dizer sobre o STF e também sobre o governo Lula, principalmente Luiz Inácio e Lula da Silva do PT. Assistam este vídeo de Marcel Van Hatten, porque realmente... Só assistam, gente. Prestem atenção. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos para botar de volta um ladrão na presidência da república. Ladrão, quadrilheiro, corrupto, Luiz Inácio e Lula da Silva. E depois quem fala isso que é processado? Honestos são presos e bandidos são soltos. A do Marcel Van Hatten. Senhora Presidente, eu ouvi atentamente aqui os reclames, ou as manifestações aqui dos membros do governo. Deputado Lindbergh, daqui a pouco, falou que era loucura provar isso aqui. Isso aqui que é loucura? Loucura é nós termos um presidente da república condenado em todas as instâncias por corrupção, formação de quadrilha, e ser depois privilegiado com habeas corpus que sai na frente da fila de todo mundo, na frente de todo mundo, para ser solto e depois tem os seus processos anulados, anulados por causa do CEP, do endereço, onde os iluministros achavam que deveria estar sediada a discussão do seu processo criminal. Loucura é termos acusados de receber propina de várias empresas, inclusive da Odebrecht, agora sendo inocentados ou tendo seus processos arquivados por ministros da Suprema Corte, e depois virem aqui na Câmara, com absoluto conflito de interesse, defender esses mesmos ministros, entre aspas, que na verdade são políticos, e pior do que isso, são muitos deles juízes que estão utilizando da toga para beneficiar o crime organizado, inclusive aqui na política brasileira e no parlamento. Loucura é ver um delator que confessou os crimes cometidos, milhões de reais desviados, e não só um delator, mas vários delatores, terem também seus processos anulados, e agora começam a receber o dinheiro do rompo de volta. E aí, os errados somos nós, que estamos denunciando essas barbaridades do crime organizado no Supremo Tribunal Federal. O que nós temos são bandidos de toga, cúmplices das maracutaias realizadas no Brasil nos últimos anos, para botar de volta um ladrão na presidência da república? Ladrão, quadrilheiro, corrupto, Luiz Inácio Lula da Silva, e depois quem fala isso que é processado? Honestos são presos e bandidos são soltos. E aí tem que ouvir aqui gente, gente que foi delatado por empresário, que diz que pagou propina, e depois é deputado, é senador, dizendo que é honesto, dizendo que nós somos os errados. Mas pelo amor de Deus, estou falando alguma mentira aqui? Senhora Presidente, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é crime de lesa pátria. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com o Brasil é ataque à democracia, é benefício aos corruptos. Eu não tenho medo nem receio daquilo que eu falo. A Constituição me garante. Alguém me perguntou se eu tenho seguro contra as coisas. Eu falo, tem a Constituição. E se agirem contra a Constituição, errados estão eles. Bom, aqui Marcelo Van Raten lavou a alma do povo brasileiro, mas eu quero saber de vocês. Vocês concordam com ele? Deixe aqui nos comentários. Gente, agora olhem essa notícia envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que realmente tem deixado Lula totalmente encurralado. Ucrânia pede que Brasil cumpra mandado de prisão contra Putin. Presidente russo pode participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro com Lula. Diante da possibilidade de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, venha para o Brasil no mês de novembro deste ano para participar da cúpula do G20, o procurador-geral da Ucrânia solicitou que as autoridades brasileiras cumpram o mandado internacional de prisão contra o líder russo caso ele compareça ao evento. E aqui, gente, está falando o seguinte. Putin recebeu um convite oficial do governo brasileiro para participar das reuniões do G20, que serão realizadas nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. No entanto, autoridades brasileiras afirmaram que ainda não houve qualquer sinal de que o presidente russo planeje comparecer ao encontro. Vale lembrar que também, na época de Maduro, ele sempre dizia que Maduro não ia vir aqui. Depois veio aqui e foi recebido com pompas de honra, tapete vermelho por Lula. Mas, por outro lado, o procurador-geral da Ucrânia disse ter recebido informações da inteligência que indicam que o presidente russo deve visitar, sim, o Brasil. As informações são do G1? Com certeza deve, sim, mas Lula deve estar tentando passar pano. E agora, gente, olhem esta notícia de Guilherme Boulos, que com certeza ele ficou furioso, principalmente Lula. Boulos perde a ação contra Nunes na Justiça. O psolista solicitou a remoção de um vídeo que mostrava sua vitória nos presídios de São Paulo, mas teve o pedido negado. Porque realmente é verdade, né? O deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, candidato à prefeitura de São Paulo, sofreu uma derrota contra o prefeito Ricardo Nunes na Justiça. O psolista solicitou a retirada de um vídeo que mostrava que a maioria dos presos em São Paulo votou nele. O pedido, no entanto, foi negado pelo juiz Murilo de Ávila Viana, Cotrim, da segunda zona eleitoral de São Paulo, no sábado, dia 12. Ué, mas não são os eleitores dele? Por que ele está envergonhado? Ele tem que ir, se são eleitores dele, ele tem que apoiar. Agora quer tirar o vídeo? Só poderia ser do PSOL, né? Agora ele quer bancar de bom moço? Já falou até que vai pegar o eleitorado de Marçal? Só que não, né? Mas falando em Pablo Marçal, gente, olhem essa notícia. Marçal acabou de receber um desafio inusitado. Popó anuncia aposentadoria, mas desafia Marçal para uma última luta. Os aspas, se for homem suficiente, disse o lutador de 49 anos. A luta mais aguardada no último sábado, dia 12, foi a despedida de Ascelino Freitas. O Popó, dos rinques, lutador de 49 anos, sofreu contra Jorge Elquino Miranda, na luta principal do Cardi, mas venceu por decisões dos juízes. Após o combate, o treta campeão desafiou Pablo Marçal, ex-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, como sua última luta. E aí, gente, vocês acham que Marçal vai aceitar ou não? Deixa aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Também quero desejar um ótimo começo de semana para todos vocês. Mais que abençoado. Muito obrigada a todos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vem fazer parte dessa família de direito a você também. Até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.